Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Felipe e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho tratar com vocês e falar de dois assuntos que estão rolando bastante aqui no YouTube. É a respeito do YouTube mesmo. Bom, de antes de ontem para ontem, digamos assim, na madrugada de ontem, várias pessoas, digamos, YouTubers do mundo todo, perderam inscritos. No caso aqui no meu canal, a perda foi mais ou menos de 5%, digamos lá uns 59, exatamente 59 inscritos. Segundo o YouTube, essa perda de inscritos seria somente de contas desativadas, digamos assim, contas inativas, contas que não fazem, não movimentam o canal onde elas estão inscritas. Uma conta que não vê seu vídeo, não curte, enfim, não avalia o seu vídeo, não comenta, não faz nada. É só uma conta que existe e está lá inscrita no seu canal e não vê seu conteúdo. Por um lado, isso é ótimo, se fosse mesmo, vai ser uma maravilha. Afinal, eu pense que seja 100 inscritos que fiquem no canal, mas que sejam pessoas que vão ver. Afinal, de que serviria se fossem todas quantas fakes? Se fossem todas quantas fakes, não faria sentido nenhum, além de representarem simplesmente um número. O outro assunto que eu queria falar com vocês, que eu acabei de ver aqui, é um vídeo do Snestalgia, se eu não me engano, esse é o nome do canal mesmo. Um canal bem bacana mesmo. Ele fez um vídeo mostrando que existe sim uma perda também de views. No caso, ele falava de um vídeo, de um outro canal, que estava caindo as views bem rapidamente. Eu dei uma olhada e realmente estava acontecendo. O vídeo estava com mil visualizações, caiu para 800, caiu para 600 e mais recentemente estava com 500. Então, assim, quanta perda de views, eu não tenho nem o que falar, porque realmente para mim parece um erro. Porque a gente, não sei se vocês vão lembrar, tinha aquele negócio que todo mundo achava que era bug do YouTube, só que não era, que travava nos 301 views. Só que, na verdade, era quando o YouTube parava as views, porque como parecia estar movimentando bem rápido, então ele parava para conferir a veracidade de todas essas visualizações. Só que, no caso desse vídeo, deste canal, já tinha passado das mil visualizações, ou seja, pô, não tem como, né, ser alguma coisa ilícita. Não tem como, porque até mesmo ele já teria conferido as views antes. Então, o vídeo está sendo mais visualizado e as views estão caindo, né. E, se eu não me engano, ele tem ainda, são 300 e alguns likes, né. Ou seja, ele tem 300 e algumas curtidas e agora ele tem 500 visualizações, digamos assim, entendeu. Ou seja, um vídeo com 300 avaliações positivas não pode ser um vídeo de 500 visualizações, né. Certamente, deveria, sim, ter uma meta bem mais alta de visualizações. Já a respeito do... da perda de inscritos, né. O que eu queria falar com vocês é o seguinte, é uma coisa boa sim, né. Só que tem muita gente reclamando que eles são ativos no canal. Então, assim, se for uma coisa que é pra melhorar, que seja feito, mas se não for pra melhorar, né, que corrija isso daí. Porque, acredito eu, até porque o YouTube não vai dar conta de fazer voltar, né, essas pessoas que foram desinscritas nesses canais, fazer essas pessoas voltarem pros canais, né. Isso daí se deve a uma mudança que fizeram, né, segundo informações que eu tive, no algoritmo do YouTube. Inclusive, pra você que vê muito no celular, não sei se você notou hoje cedo, ao você for ver os vídeos, os vídeos começam a rodar sozinho, né. Quando você tá deslizando ali a barrinha e mostra lá cada vídeo, né, então eles começam a rodar sozinhos. Então, isso aí é o que eu queria falar com vocês, né. A mudança não é ruim, só está acontecendo coisas ruins, consequências ruins, porque a mudança, não sei o que que tá acontecendo de errado, tem alguma coisa de errado, mas a ideia do YouTube é boa sim, beleza. E se você teve o mesmo problema, né, digamos assim, deixa aqui nos comentários, né, o que você acha dessa mudança que tá acontecendo, se é boa pra você, se é ruim, quantos inscritos que você perdeu. É isso aí, falou, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.